Salve, salve pessoal, beleza? Pipoco aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo de Mirfor, dessa vez, bug de missão, pessoal. Sim, olha só, vocês já estão vendo aqui na minha tela, eu tô com essa personagem aqui no NA, pessoal, fiz no NA-103, né? Fiz uma arqueira pra poder testar o personagem e também testar o servidor, eu tenho também uma taoísta aqui nesse servidor, né? E, pessoal, eu tô rushando a campanha, né? Pra poder subir aí, eu tô no nível 26 ainda. E aí, me deparei com um bug de missão, né? Eu startava essa missão aqui, pessoal, no caso aí, Necropole de Nefariox e A-31, entrar na porta aberta, né? Eu startava a missão ali, na hora que mostrava os inimigos, né? Na cutscene, né? Mostrava os inimigos, o meu jogo voltava pro lobby, né? Como se eu tivesse saído ali do personagem pra ir pra escolha de personagens, sabe? E não adiantava nada, né, pessoal? Se eu entrasse de novo no personagem, startava a missão, fazia a mesma coisa e ficava nesse ciclo. Eu cheguei a perguntar aqui no chat-how aqui, né? Foi ontem isso, né? Eu tentei até achar aqui alguma conversa referente a isso, mas eu cheguei a perguntar aqui se mais pessoas estavam com bug aí na missão principal aqui da campanha, né? Diversas pessoas estavam falando disso também, estavam com esse problema, né? E aí, pessoal, eu descobri a solução e a solução é muito simples. Isso aqui tá acontecendo, pessoal, por causa do jogo aberto na Steam. Se você joga o jogo na Steam, tá dando esse bug. Eu não sei se é apenas na Arqueira, eu não sei se é no servidor, né? Se é no NA, no SA. Bom, tá acontecendo comigo na Arqueira, no servidor NA. Se tá acontecendo com você também, em outros servidores e tudo esse bug, aproveita e comenta aqui, tá bom? Pra as pessoas saberem aí. E isso, pessoal, acontece por causa que você usa aí o jogo na Steam. Eu abri o jogo pelo laxo do Mir4 e funcionou, né? Eu vi que funcionou e eu cancerei a missão pra poder fazer o vídeo, né? Então, ó, vou estar aqui a missão com vocês. Aqui ele fechava, bem aqui, ó. Aqui ele saía do personagem, ó. Vocês podem ver aí que não saiu e tá aí. Estamos fazendo a missão, né? Pessoal, é um videozinho curto aí, né, mano? Mas pra poder falar pra vocês aí, né? Então, se possível, pô, deixa o like aí que isso vai me ajudar bastante. Ajuda muito aqui com a divulgação do meu trabalho, né? Já tô um tempo aí trabalhando no YouTube, né? O meu canal aí tá crescendo bastante. E eu quero muito atrair vocês aí da comunidade de Mir4. Então, deixa o like aí pra mais pessoas conhecer esse conteúdo, conhecer o meu canal. Se você gostou, se você curtiu, se inscreve no canal, ativa as notificações que eu vou estar trazendo mais conteúdos aí de Mir4 e faço minhas lives lá na Twitch. Twitch.tv barra pipô candelaide, pra você não ter. Aparece lá na Twitch, eu vou deixar o link aqui na descrição, beleza? Pessoal, tem uma playlist aqui de Mir4, qualquer dúvida aí que você estiver. E também, se quiser vídeos aí, comenta nos vídeos aí que eu vou estar olhando os comentários. Comenta aí o que você quer que eu faça e tudo mais. Beleza? Espero que esse vídeo aqui tenha ajudado vocês. Pessoal, só abrir o jogo aí pelo launch do Mir4 que vai resolver aí o problema de vocês. Se caso não resolveu, aí eu não sei, cara. Porque o meu resolveu, viu? Competei a missão. Ok? Vou ficando por aqui então. Um forte abraço pra todos vocês. Muito obrigado por tudo. Valeu, até a próxima e tchau. Fui.